Fui muito fiel, comprei anel, botei no papel o grande amor, mentira, recebei hotel, sarapapel e lua de mel em Salvador. É muito bom pra gente você poder viajar com um espetáculo legal, com luz, com som, como deve ser um espetáculo e a preços populares, né? Então é uma grande alegria a gente estar nessa história. O projeto Peixinguinha é uma porta aberta pra música brasileira, pra música regional e pra música contemporânea. E tem uma história, o projeto Peixinguinha, né? Tanta gente, quer dizer, um diavão começou a circular pelo Brasil pelo projeto Peixinguinha, a Zizi Posse, quer dizer, é um projeto querido dos músicos, que foi aquele projeto que deu oportunidade a muita gente. Essa coisa viaja, todo mundo junto, num ônibus, brincadeiras, tem um certo circo aí. Promovem um encontro geral da gente com os nossos colegas de palco e com cada público que a gente vai encontrando, que é formidável, é um barato. Malgani, gente, antes de chamar Malgani, eu já adorava o trabalho deles, assim, uma coisa incrível, porque são todos, tem uma formação de dieta clássica e dedicaram tudo isso à música brasileira. Eu comecei aprendendo, sei lá, Costário Mesquita, Cari Barroso, muitas pessoas falam, ah, mas Bossa 9 vem do jazz, mas não vem mesmo, vem daqui mesmo. Na verdade, às vezes os veículos de comunicação trabalham, às vezes, 5% da produção musical no Brasil, vamos dizer assim, né? O projeto Pixinguinha entra como um grande meio de comunicação, né, levando essa música a certos lugares que, de repente, tem até mais dificuldade, né, de conseguir esse tipo de música. Eu acho que mostrar que a música não é só aquela coisa igual, que tá tocando no rádio, que tá tocando na televisão, tudo igual. Parece que tá se impondo só um tipo de música, só dois, três tipos de ritmos. e é muito mais do que isso, o brasileiro sabe disso. E o mar é o mar é o mar é o mar é o mar 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 o Em 1988, no primeiro Pixinguinha que eu fiz, que foi junto com o Arrigo Bainabé. Então, assim, o ano passado, quando a gente viu, ah, vai rolar um negócio do edital para fazer o projeto Pixinguinha, já veio um monte de memória boa na minha cabeça, de sons interessantes. Já é, na verdade, a quarta oportunidade que eu estou fazendo com o projeto Pixinguinha. É um prazer enorme, né, estar podendo viajar, rodar o Brasil, ir até o Acre, Porto Velho. Essa caravana, por exemplo, passa por um Brasil que a gente quase nunca vai. É a primeira vez que eu venho ao Centro-Oeste brasileiro. Nunca imaginei que eu ia participar do projeto Pixinguinha. Fiquei feliz, fiquei honrado. Ao mesmo tempo que nós estamos divulgando a nossa arte para essas pessoas, nós estamos também conhecendo essas pessoas, essas culturas. Nós conhecemos alguns músicos desses lugares, visitamos algumas escolas e vimos mais ou menos como é tratada a cultura nesse nosso país enorme que a gente não consegue abraçar, tão grande, tão... O projeto Pixinguinha é um começo desse abraço. O padroeiro da nossa caravana é o São Pixinguinha, protetor dos músicos. Esse aqui sabia. A gente só engana. Ô, viola chorada! Dezoito dias já viajando. Ah, muita história, muito divertimento, muita brincadeira. Olha a sala, não aguento mais você. Olha lá! Olha aí, gente, eu sou da capoeira, hein, Bicho? Oi! Olha o Robinho lá! Tem hora que se acaba o show, aí às duas da manhã você tem que fazer check-out de hotel, pegar avião às quatro. Compensa pelo fato de você poder ir para esses lugares bem distantes, né? Pegar dois fusos horários no Brasil, ainda não tinha pego. Agora a gente pegou em Rio Branco. Mas tá ótimo. Meu dançar, meu dançarinho, meu dançarinho real. Se o mundo tem minha terra, eu na pancada vou dançar. Sou um instrumento pequeno, feio, chimprim, que trago dentro de mim, batulho pra saculejar. Garrafa velha, qualquer coisa reciclada, dou beleza arritmada, então não vem me balançar. Dou uma cação de São Paulo, pop-statt, baiamba, rock-shot, que mais vem inventar. O que vier é a cação do outro mundo, sou o primeiro, sem segundo, na arte de ritmar. Nós somos porta-vozes da cultura, desse povo, da artista, tem essa função, né? E a gente quer exercer essa função, sentir de perto, ouvir, receber essa troca, né? É fundamental, vital mesmo. O público é a melhor coisa do projeto, porque o público tem sido, assim, muito afável. Eles vão, vão, assistem o show, curtem, compram os discos, pra gente saber que aquelas pessoas que dizem o povo não sabe o que quer, mas também o povo quer o que não sabe. Gente, não precisa ser, sempre original, ser igual é legal. Teve depoimento de pessoas que falarem que a vida delas agora tem graça, porque elas esperam a passagem da caravana do Chiquinho. Realmente, a gente não pode deixar nunca isso parar. Por causa da gente, por causa de todo o povo brasileiro, de todos os artistas, por causa da nossa cultura, da nossa alma. A gente não pode deixar nunca isso parar.